História da cidade de Currais Novos Rio Grande do Norte Inicialmente habitada por índios careris, o município de Currais Novos tem sua origem ligada ao período conhecido como Ciclo do Gado, no século XVIII. No ano de 1755, o coronel Cipriano Lopes Galvão, vindo de Igarassu, p.e., onde casara com dona Adriana de Holanda e Vasconcelos, fixou residência na data do Totoró, estendendo pela região do São Bento uma fazenda de gado. Na bifurcação dos rios Totoró e Maxinaré, com fluência de vaqueiros, construiu, em 1760, uma casa e três novos corrais, de pau a pique com troncos de arueira, usados para o gerenciamento da criação, compra e venda do gado. O coronel Cipriano Lopes Galvão morreu em 1764, deixando seis filhos. O primeiro de seus filhos, o capitão Mor Cipriano Lopes Galvão, nascido em 1753, proprietário do sítio São Bento, a pedido do pai, constrói uma capela em honra a Santana, custeando e doando meia légua de terra, na ponta da Serra do Catunda, para patrimônio da Santa. Em 1808, devido ao desenvolvimento agropecuário, já havia outras famílias de colonizadores fixados na região, constituindo um povoado. Assim, em 26 de julho de 1808, concluída a capela, realizou-se a primeira procissão com a imagem de Santana, trazida do Recife, levada pelo capitão Mor, sua família, criados e amigos, do Totoró até a capela. Tendo crescido a população do povoado, o capelo original já não comportava seus fiéis, por isso, em outubro de 1889, inicia-se a sua demolição para a construção de uma igreja, hoje matriz de Santana. Corrais Novos foi distrito de paz do município de Acaria até o ano de 1890, quando, em 15 de outubro, foi elevado a condição de município autônomo e sua sede, a categoria de vila, sendo instalado a 6 de fevereiro de 1891. Em 29 de novembro de 1920, a vila é elevada à categoria de cidade. Quanto à sua denominação, deu-se que os famosos Corrais Novos, construídos pelo capitão Mor Galvão, tornaram-se símbolos do desenvolvimento pastoril da região, passando a designar, com o tempo, a fazenda, o capela, o povoado, a vila, e, consequentemente, o próprio município. Os Corrais que deram nome ao município funcionaram até 1790, também com feiras de gado e vaquejadas, disputas de corridas entre vaqueiros, o divertimento rural dos finais de semana. Após a morte do capitão Mor Galvão, as disputas passaram a ocorrer no sítio São Bento, onde se construiu, em 1830, um pátio de vaquejada. Com o passar do tempo, a vaquejada torna-se uma tradição para o município, atraindo sempre, até a atualidade, inúmeros participantes e visitantes. Formação administrativa distrito criado com a denominação de Corrais Novos, pela Lei Provincial n893, de 20 de fevereiro de 1884. Elevado à categoria de vila com a denominação de Corrais Novos, pelo Decreto Estadual n59, de 15 de outubro de 1890, desmembrado de Acari. Sede na antiga povoação de Corrais Novos. Constituído do Distrito Sede. Instalada em 6 de fevereiro de 1891. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é constituída do Distrito Sede. Elevado à condição de cidade com a denominação de Corrais Novos, pela Lei Estadual n486, de 29 de novembro de 1920. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município é constituído do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31, XI, 1936 e 31, XI, 1937. Pelo Decreto-Lei Estadual n603, de 31 de outubro de 1938, é criado o Distrito de Serro Corá e anexado ao município de Corrais Novos. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é constituído de dois distritos, Corrais Novos e Serro Corá. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1, VIL, 1950. Pela Lei Estadual n1031, de 11 de dezembro de 1953, é desmembrado do município de Corrais Novos o Distrito de Serro Corá. Elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 1, VIL, 1955, o município é constituído do Distrito Sede. Pela Lei Estadual n2349, de 31 de dezembro de 1958, é criado o Distrito de Lagoa Nova e anexado ao município de Corrais Novos. Em divisão territorial datada de 1, VIL, 1960, o município é constituído de dois distritos, Corrais Novos e Lagoa Nova. Pela Lei Estadual n2777, de 10, 105, 1963, é desmembrado do município de Corrais Novos o Distrito de Lagoa Nova. Elevado à categoria de município. Em divisão territorial datada de 31, XI, 1963, o município é constituído do Distrito Sede. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2018. Legenda Adriana Zanotto